Estamos aqui dando início a nossa sétima aula do curso de inglês online E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os adjetivos possessivos O que vem a ser os adjetivos possessivos? Só para relembrar vocês, lá na nossa primeira lição nós já aprendemos sobre os pronomes pessoais em inglês Quais são os pronomes pessoais em inglês? Só para relembrar, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, usado para objetos e animais We, nós, you, vocês e they, eles ou elas Esses são os pronomes pessoais em inglês Agora nós apresentaremos os adjetivos possessivos São equivalentes em inglês aos nossos pronomes possessivos Lá na nossa língua portuguesa, nós aprendemos o que vem a ser pronomes possessivos São aquelas palavras que dão ideia de posse Meu, seu, sua, teu, nosso Ok? São os pronomes Aqui, em inglês, eles são chamados de adjetivos possessivos Que tem como objetivo indicar posse Ok? Quais são eles? Eles estão aqui, gente, acompanhem aí Meu, minha, meus, minhas My, my book Meu, li, ok? Seu, sua, dele His Dela Her Dele ou dela Usado para objetos e animais His Nosso, nossa, nossos, nossas Your Teu, tua, vosso e vossa Your E seus E seus, suas, deles e delas Their Então vamos repetir? My He Is Her Is Our Your Their Esses são os pronomes possessivos Que nós chamamos de adjetivos possessivos em inglês É importante vocês memorizar Porque qualquer conversação básica Nós estaremos usando eles O que vocês farão agora? De acordo com a explicação Como eu disse, a explicação no âmbito gramatical É uma explicação bem simples e objetiva Nós sempre mostramos também um exercício bem simples e objetivo Para fixar melhor a explicação da gramática Ok? Então vocês vão fazer rapidamente Lembrando que na postila de vocês Lá no finalzinho de cada lição Vocês encontram as respostas dos exercícios É importante vocês tentarem fazer os exercícios Antes de olhar a resposta e acabar copiando a resposta Sem procurar se esforçar e entender como que faz o exercício Ok, gente? Isso é muito importante Às vezes tem aluno que vai lá Ah, não está com preguiça de pensar Vai lá copiar a resposta Ah, já fiz Não, você está enganando você mesmo Tá? Então, a resposta está lá para vocês fazerem a autocorreção Ok? Então vocês vão fazer usando o pronome possessivo De acordo com cada questão Bom, nós vamos trabalhar um pouquinho Hoje na aula 7 É como que eu formo o futuro de uma frase em inglês Tá? Então Essas duas palavrinhas aqui Tá? Elas indicam que um verbo está no futuro Como que eu faço isso dentro de uma frase? Vamos lá Conforme já foi visto em outras lições Para formar o futuro em inglês Usa-se o auxiliar will A forma abreviada está aqui Ok? Eu vou usar o will para todas as pessoas verbais Ok? Então, olha lá Para fazer a forma negativa Eu vou usar o auxiliar will mais o not Juntou o will mais not A forma abreviada Lembrando que a forma abreviada É a forma mais usada em uma conversação Então vai ficar won't Então, essa palavrinha aqui na frente de qualquer verbo Tá? Vai indicar que o verbo está no futuro Por exemplo Na forma afirmativa Lembrando que lá na primeira lição Na segunda lição Eu ensinei para vocês que existem três formas De eu estar dialogando Tá? A forma afirmativa Interrogativa E forma negativa Então, como que é a estrutura da forma afirmativa? Como que ficaria Ele vai escorregar Ou ele escorregará He will ship Olha aqui O verbo escorregar Não sei se vocês conseguem visualizar Mas está aí na postila Ship Ok? Eu coloquei o auxiliar na frente do verbo Na hora de eu escrever Na hora de eu fazer a interpretação Eu vou interpretar que se trata do tempo futuro Ok? Na forma interrogativa Eu vou colocar o auxiliar no início da frase Olha lá, gente O auxiliar, tá? Ele vai estar no início Nenhuma outra palavra vai poder estar na frente do auxiliar Isso somente em frases interrogativas Ok? Então, como é que vai ficar? Ele vai perguntando, né? Ele vai escorregar Como é que eu perguntaria isso em vez? O he will ship Então, pode ver Que na forma afirmativa O sujeito Que no caso é o pronome pessoal I Né? O he Ele se inicia na frase Tá? Então, vem sempre o sujeito Depois do verbo E o complemento No caso aí Não tem complemento Na forma interrogativa O auxiliar vem antes do sujeito E na forma negativa É igualzinho a forma afirmativa Lembrando que eu vou apenas acrescentar o not Então, vai ficar assim He Will Not A forma abreviada Ele não vai escorregar Ou ele não vai escorregar Então, vamos ler Como é que vai ficar na forma afirmativa He Will She Ele vai escorregar Na forma interrogativa Will He She Ele vai escorregar E na forma negativa He Won't She Ele não vai escorregar Ok? Então, memorizem Tá? O Will Não tem tradução É o auxiliar do verbo Para indicar que o verbo está no tempo O nosso diálogo de hoje Tá? Se passa On the street Na rua O passageiro Ele está pedindo um táxi E ele conversa ali com o taxista, né? Passa o endereço da rua Onde ele quer que o taxista leve ele E ele pede para repetir o endereço E aí o taxista, ele Ele pega a rua errada Ele pede para retornar à rua E aí pergunta o valor, né? De quanto que ficou a rodada E aí ele fala o valor Agradece E sai do carro, tá? Então a história gira em torno disso, tá? Então eu vou pôr o áudio Vocês vão estar prestando atenção E depois nós vamos estar lendo Taxi! Taxi! Hello! Good evening Hello! Good evening Can I help you? Yes, sir What's the address, please? 239 Oxford Street, please Sorry, can you repeat the address, please? 239 Oxford Street, please Ok Is it here? No, sir Go back and turn around, please Fine Is it here? Yes, sir How much is it? That's 8 pounds 35, please Here you are Ten pounds Keep the change, please Thanks Ok Vamos fazer a leitura Taxi! Taxi! Hello! Good evening Hello! Good evening Can I help you? Yes, sir What's the address, please? 239 Oxford Street, please Sorry Sorry Can you repeat the address, please? 239 Oxford Street, please Ok Is it here? No, sir Go back and turn around, please Fine Is it here? Yes, sir How much is it? That's 8 pounds 35, please Here you are Ten pounds Keep the change, please Thanks Ok Treine aí na casa de vocês o áudio Continuando Olha que interessante essa mensagem aqui Nos Estados Unidos, costuma-se deixar uma gorjeta Como que nós falamos gorjeta em inglês Tip Ao taxi driver Para deixar o troco, simplesmente diga Keep the change Se vocês observarem, nós falamos isso lá na lição, né? Keep the change Fique com o troco Please, por favor Não somente ao taxista Como também a quaisquer outros serviços aos quais você quiser deixar tips Gorjetas Então, é de praxe Faz parte da cultura Pessoal dos Estados Unidos Você dá uma gorjeta ao taxista Ao garçom Ao rapaz lá no hotel que leva a sua mala até o quarto Se você não dá a gorjeta Você corre o risco dele fazer cara feia para você Porque isso faz parte da cultura deles Então, assim, é um ato mal educado você não deixar a gorjeta Ok? Você sabia que a palavra tip possui mais de 15 significados E você pode ser utilizada como substantivo ou verbo? Dentre os possíveis significados destacamos Dica, ponta, gorjeta, dar gorjeta, inclinar, derrubar É o contexto que vai indicar o sentido correto desta palavra Então, se vocês entrarem em qualquer dicionário ou lá no Google Vocês vão achar vários significados da palavra tip Ok? Memorizing vocabular Memorizando vocabular Para facilitar a memória Olha que dica bacana essa daqui Para facilitar a memorização de palavras e frases novas Você pode fazer todo dia uma lista com, por exemplo, 5 ou 10 palavras ou frases Anotá-las no papel juntamente com a tradução e carregá-las durante todo dia Durante o dia você vai repetindo essas palavras Repetindo, repetindo Até você memorizá-las Você pode até pegar o próprio vocabulário de cada lição E tentar memorizar o vocabulário Ou, como o vocabulário é muito estende, tem muitas palavras Você pode escolher 5 palavras diariamente 10 palavras diariamente E ir memorizando juntamente com a tradução Para você saber o significado Gente, isso é uma dica valiosíssima Para vocês enriquecerem o vocabulário de vocês, tá? Bom Essa é a dica Continuando Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a gramática na nossa aula de hoje Então, verbo dare to be O que significa o dare to be? É comum em português utilizarmos o verbo ter com sentido de existir Sendo assim, frequentemente, ouvimos pessoas dizerem frases como Tem alguém que está bravo com você Tem muitas pessoas esperando lá fora Eu posso até substituir Tem muitas pessoas? Há muitas pessoas Esperando lá fora Em inglês, portanto, não existe essa forma coloquial de se expressar Em vez disso, usamos o verbo dare to be Dare to be Que significa existir ou haver Por exemplo There is Significa existe ou a Esse a com h é o verbo haver no sentido de existir E der a é o plural Existem ou a Lembrando que o a no sentido de existir Trata-se de um verbo impessoal E segundo a regra dos verbos impessoais Eles são conjugados somente na terceira pessoa do singular Então, pode ver aqui, observar que no singular There is Existe Der a Plural Existem O verbo existir Houve flexão O verbo haver não houve Justamente por conta dessa regra Verbo haver no sentido de existir É conjugado somente na terceira pessoa do singular Então, there is Existe Der a Existe Dessa forma, as frases sugeridas acima Ficam em inglês Olha lá There is Someone Who is hungry With you There are A lot of people Waiting Outside Veja outros Exemplos There is a problem We don't have The tips Existe Um problema Nós não temos os ingressos Ou There is a problem Há um problema We don't have the tips Nós não temos os ingressos There are a lot of students here And Very good One by the way Existem Muitos estudantes aqui E muitos bons A propósito Ou Há muitos estudantes aqui There are a lot of students here Ok? Olha lá There is There are Verbo haver no sentido de existir Como que eu formo, né? O negativo E o interro... A forma negativa E a forma interrogativa Do verbo To be Do Dare to be Uma vez que esse verbo É composto do verbo To be Que já conhecemos Devemos observar o seguinte Para fazer as formas interrogativas E negativas Olha lá como que vai ficar a forma interrogativa Deve-se antecipar o verbo Colocando-o no começo da frase É igualzinho a estrutura Para formar o verbo to be É igualzinho, tá? Eu vou pegar o verbo E colocar na frente Is there a solução? Há uma solução? Existe uma solução? Are there good employees here? Há bons funcionários aqui? Observem que eu estou colocando o verbo Na frente de qualquer outra palavra A forma interrogativa, tá? Deste verbo Dare to be É dessa forma aqui Ok? Eu vou colocar o verbo Na frente Das outras pessoas Isso somente Na forma interrogativa, tá gente? A forma afirmativa não E nem a forma negativa Olha lá como é que vai ficar A forma negativa A forma negativa é mais fácil ainda Basta acrescentar o adverbo de negação Que é o not Logo após o verbo Olha lá There is not Any money in his pockets Não há nenhum dinheiro nos bolsos dele Outro exemplo There are not Dangerous Signs here Não há placas de perigo aqui Olha lá There are not Ok? Eu posso abreviar também Ok? Dessa forma aqui There isn't There aren't Lembrando que a forma abreviada Sempre é a forma mais usada, tá? Olha lá There are not good movies on TV tonight Não há bons filmes na televisão esta noite Exercises O que vocês vão fazer aqui no segundo exercício? Translate into English Vocês vão passar para o inglês Essas palavras Lembrando que muitas delas Muitas delas vocês vão estar encontrando No vocabulário E na própria explicação Ok? Logo abaixo nós temos o vocabulário Né? Toda lição nós temos o vocabulário O vocabulário aprendido Tá? Vocês vão encontrar ele inseridos Dentro do contexto de cada diálogo lido aqui Então vamos lá Vamos ler comigo Muitos ou muitas A lot of Nenhum ou nenhuma N A propósito By the way Táxi Cadeia Chair Esquina Corner País Culture Flau Flunt Futebol Futebol Retornar Go back Eu não gosto I don't like Guarde o troco Fique com o troco Por favor Keep the chant Please Gostar Like La for All set Pessoas People Cor de rosa Pink Tocar Play Repetir Repeat Sala ou quarto Room Prateado Silver Algum ou algumas Some Colher Spon Parar Stop Rua Street Taxista Taxi driver Chili Tin Gorjeta Tea Dar a volta Turn around E esperar Wait Ok? Vou pedir para vocês lerem na postila Tá? Essa informação aqui Tá? Então, eu vou ler Sempre é bom conhecer os costumes de cada país Para saber distribuir adequadamente as gratificações Nos Estados Unidos, por exemplo, dá-se gorjeta para tudo E se você não der, provavelmente receberá uma careta, como eu disse para vocês Uma reclamação verbal ou poderá até mesmo ser mal tratada Ninguém paga, deixa troco ou dá gorjeta diretamente na mão da Alemanha Lá Lá, utiliza-se um pratinho para esse fim Geralmente, maleteiros em aeroportos e hotéis esperam uma gorjeta de um dólar por cada mala Já motorista, que é um motorista, que é uma gratificação de cerca de 10% a mais do valor da despesa Nos cruzeiros, a gorjeta é obrigatória e normalmente na festa final do ano, dia, no final, na festa final do último dia de viagem É passado um envelope com seu nome para você deixar a sua No entanto, em certos lugares, pega mal agradecer com dinheiro Como é o caso nos resorts A gorjeta já faz parte do pacote Por isso, os funcionários são orientados a dizer que não podem aceitá-lo Informações bacanas de nós estarmos sabendo, né? Bom Pessoal, na nossa lição 7 Existe uma atividade extra E eu vou pedir para que vocês façam todos os exercícios Tá? Essa palavra é meio acusada aqui Eu vou pedir para que vocês façam Aí, tá? Vocês vão completar com a palavrinha correta para formar a palavra Tá? E nós temos os exercícios 3, 4, que são numerais, ó São coisas bem fáceis, tá? Aqui vocês dão uma lida Vocês vão estar fazendo E depois vocês vão estar fazendo a autocorreção dessa atividade extra Ok? Como eu disse para vocês No término da aula Nós temos as respostas das lições Eu vou pedir para vocês estarem fazendo os exercícios E fazendo a autocorreção E a nossa aula fica por aqui E fique de olho na nossa próxima aula Bye, bye Have a nice day